Então pessoal, dependência de matemática é o segundo ano, estamos fazendo uma reavaliação em função da primeira prova não ter sido um bom resultado. Agora são 3 horas, nós temos 5 questões, vamos imaginar então em 6 minutos por questão, até as 3h40, dá para ficar tentando fazer. O formulário está no quadro, façam com calma, vai dar tudo certo.